Com os resultados obtidos neste mês, Victor Amorim Gonzaga alcançou a 26ª posição do ranking mundial do beat tênis. A posição é crescente porque ele foi campeão no IFT BT 200 em João Pessoa. Victor já foi grande destaque das categorias juvenis de tênis e agora desponta no beat tênis. Ele pratica o novo esporte há três anos. Fui atleta profissional de tênis e acabou que muita gente que eu conheci, amigos, eles acabaram migrando para o beat. E eu fiquei curioso em saber como que era esse esporte que estava crescendo muito no mundo inteiro. O que move Victor, segundo ele, é a competitividade. O beat ele me trouxe, eu falo sempre para os meninos que meio que me reviveu esse meu espírito competitivo do esporte. Eu acho que eu sempre fui do esporte, eu sempre fui atleta profissional, joguei o tênis profissional e isso me trouxe isso de volta. A questão das viagens, de sentir aquele frio na barriga antes do jogo, aquela emoção do jogo, torcida. Então isso para mim foi sensacional e acabou que começou a dar muito certo. O filho de professor de educação física sempre amou esporte e trouxe o beat tênis para Pato de Minas há três anos, quando começou a jogar. Agora ele compartilha a sua experiência com outras pessoas, como a Larice, que é de São Gotardo e procurou no beat tênis a associação da prática esportiva e a busca por novas amizades. Eu me mudei de cidade e eu acho que o beat tênis foi muito importante para mim, tanto pelo lado de fazer uma atividade física, eu não estava fazendo, também pelo lado pessoal, conhecer pessoas novas, muito bacanas. Eu acho que o esporte é muito bom para interagir, a parte social. E a intenção de Victor, além de compartilhar seu conhecimento, é crescer cada vez mais no esporte e melhorar sua posição no ranking. Esse ano foi um ano que eu não esperava estar acontecendo isso tudo na minha vida com o beat tênis e agora é seguir em frente, que vem mais. O objetivo principal seria o top 20 do mundo, que a gente está focado para tentar esse ano ainda, mas eu sei que é muito difícil. É viver apenas dos torneios como atleta profissional mesmo, sem dar aulas. Hoje em dia é muito difícil conseguir patrocinadores, mas agora com esse resultado, graças a Deus, está tudo encaminhando para esse nosso objetivo.